Ocorrências registradas no plantão policial nas últimas 24 horas com o Alfredo. O Alfredo está aqui comigo. Três lagoenses são investigados por furtar peixes de uma fazenda que cria alevinos. Isso aconteceu no nosso município vizinho aqui em Selvíria. Esses peixes foram encontrados sendo vendidos aqui em Traslagoas, no bairro Jupiá. Conta pra gente, Alfredo, detalhes dessa história que esses peixes eram lá de Selvíria e o pessoal trazia aqui pra vender aqui em Traslagoas? Ah, Albert, não, não, não. Esses aí eram daqui mesmo. Eles iam lá pra furtar. Essa organização criminosa, esse bando criminoso, eles aproveitavam que existe essa fazenda de criação de alevinos ali em Selvíria, onde as águas do rio Paraná servem de criador para esses peixes. No local, uma empresa, a Tilabras, cultiva ali vários tanques dentro do rio, aonde são criadas essas tilápias, que são vendidas para frigoríficos de peixe e também para laboratórios, para serem retirados as peles e serem feitos aí enxertos em queimaduras, pessoas que sofreram queimaduras. O prejuízo de um milhão e meio foi registrado na delegacia de Selvíria, que alertou a Polícia Civil de Traslagoas e, por meio do CIG, setor de investigações gerais, começou a verificar aí essa denúncia. Até que a CIG e também a primeira, segunda, terceira delegacia e a Polícia Militar Ambiental teriam descoberto que esses traslagoenses iam até Selvíria, aonde uma equipe de mergulhadores cortavam as grades ali, as cercas que protegiam esses alevinos. E depois de soltos, outra equipe fazia ali uma rastão com a rede de pesca e retirava esses peixes. Depois desse trabalho investigativo, foi liberado pela Justiça, um mandado de busca e apreensão, e dois pontos foram verificados ali no bairro Jupiá. Nesses dois pontos, aproximadamente 450 espécies de estilápia pertencentes a esse local foram encontrados pela polícia. Técnicos dessa empresa que faz essa criação desses peixes, se estiveram no local, esses peixes, Albert, eles, é uma multação própria dessa empresa, então essa empresa consegue identificar sendo delas ou não. E ali foi confirmado que seriam esses alevinos pertencentes a essa empresa e ambos os homens foram levados para a delegacia. Lá também foi encontrado peixes que estão proibidos a pesca e esses homens também vão responder por pesca predatória. Além disso, o aparelho celular deles foram apreendidos. Depois de prestar esclarecimentos, os mesmos foram liberados e vão acompanhar ao processo em liberdade. Processo esse aí, a qual eles vão responder pelos prejuízos de um milhão e meio de reais dado a essa empresa em Selvíria. E agora a polícia quer descobrir quem mais fazia parte dessa organização criminosa. Porque, para a polícia, várias pessoas participavam. As pessoas com trajes de mergulhadores que iam até esse local faziam o corte dessa cerca para soltar esses peixes. E outra equipe que fazia pesca com arrastões e depois outra que transportava até o bairro de Jupiá para serem vendidos ali. Albert. É, Alfredo. Prejuízo e prejuízo muito grande. Então, só para a gente entender um pouquinho, eles iam lá em Selvíria e trazer esses peixes para cá? É mais ou menos isso? Isso mesmo. Eles iam para lá, iam a essa equipe toda para fazer esse ato criminoso, onde alguns ficavam responsáveis por usar roupas de mergulhadores, irem até os tanques onde esses peixes estavam sendo criados, cortar a cerca ali, a grade, para que esses peixes pudessem seguir o fluxo normal do rio. E metros após ali, outra equipe fazia a pesca com arrastão, com as redes. Depois dessa pesca, outros ficavam encarregados de levar o peixe para o bairro de Jupiá, onde ele seria vendido em alguns pontos. Dois pontos foram fiscalizados, nesses dois pontos foram flagrados espécies pertencentes a essa empresa de Selvíria. E o caso segue investigado pela Polícia Civil de Três Lagoas. Albert. Certeza tem mais gente envolvida, Alfredo. Pode ter certeza disso. Para estar com roupa de mergulhador, tem muito mais gente envolvida nisso. E o setor de investigações está ali em cima. Alfredo, obrigado, meu amigo. Bom fim de semana para você. Na segunda-feira, o Alfredo está de volta e atento às ocorrências do plantão policial. Obrigado, Alfredo. Tamo junto, meu irmão. Obrigado.